Marques de novo pela esquerda, toque na frente para o Guilherme, tenta a tabela, vai sozinho, copio, pegou o goleiro, marcou, chega João Carlos para afastar, começa quente o Atlético no Clássico do Mineirão, que defesa do André no bom chute do Guilherme. Tenta sair jogando ali na direita, a bola para o Zéias, ganha parada em cima do Álvaro, olha o Zéias para trás, Ricardinho para o Alex, passa a direita com muito perigo, quase o Cruzeiro chega ao primeiro gol. Olha o Zéias, vai para a cobrança da falta, bola batida na entrada, a grande área voltou para o Marques, volta para o Marcelo, Dian, passa a esquerda com muito perigo. Bola voltou para o Dian, fora da grande área, de pé na direita, olha o susto que toma o goleiro André, vai jogando errado, o Atlético, o Cruzeiro vem, para o ataque de novo, o Zéias passa à direita com muito perigo. Aqui bola roubou o Baiano, vai para o cruzamento, Marques passa pela linha de fundo, a bola não chega no Marques. na verdade ele errou, acho que ele errou o cabeceio, né? Teve uma grande chance ali, ela sozinha, mas ele quis colocar. Bola para o Marques, tenta a pinta, leva para o meio, batida na rede pelo lado de fora. E bola do Marques. Fez a pinta, levou para a perna esquerda, bateu, passou muito próximo ao gol. Bola na frente para o Marques. Conseguiu tocar para o Ramon, passa à direita, a bola do Ramon com muito perigo. Alex Santos, abrindo para o Zéias, o Cruzeiro cresce, perna esquerda, bate forte o Zéias. Boa defesa do goleiro Veloso. Ricardinho, na frente, para o Zéias, ajeitou para o Alex. Goal! Do Cruzeiro! Alex de perna esquerda, um palaço no fundo do gol de Veloso. O Zéias só ajeitou, o Alex em chão pé e guardou no canto direito. Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético do Mineirão. Bola para o Álvaro. Entra na frente, a bala para o Marques. Domina Marques, faz o giro. Vai levando na grande área para o Ramon. Vai para o chão, Ramon. Está valendo tudo isso aí, Guilherme. Para a bola! Mas olha o lance, vai para o chão, Ramon. Pede pênalti, o árbitro não dá. E na sequência, o Guilherme desperdiça. Boa chance, joga a bola para fora. Vem para o cruzamento, o Ronildo joga muito forte. Na segunda trave, olha o desvio, Marques. Pote a bola, explode na zaga. Volta para o Ramon. Vai dar na grande área. Ronildo de novo, no cruzamento. Olha o desvio. Para Marques, vai para o chão, Marques. O árbitro não marca nada. A bola está nas mãos do goleiro André. Está aí o Marques, chega. Desequilibrado ali, acaba simulando. Simulou, ele se jogou. O jogador do Cruzeiro tentou acertar a bola, não conseguiu. Mas também não acertou o Marques. Fala na grande área, Cruzeiro 1x0 em cima do Atlético. Olha o Ramon, na cobrança, levantamento, desvio. Linda defesa do goleiro André. Gilberto Silva de cabeça, o André pegou. Uma bola muito importante a balia passando. Uma bola importantíssima o Cruzeiro. Desce em contra-ataque, 3 contra 3. Alex já se movimenta. Abertura de bola na esquerda para o Sérgio Emanuel. Ele para o cruzamento. Batendo bola para o Alex. Tenta a jogada. Pênalti! Valdo em cima do Alex. Vai receber cartão amarelo, Valdo. Deu um corte sensacional. Alex ia cair na perna direita para fazer 2x0. Caminha Alex, camisa número 10. Perna esquerda bateu. Gol! Do Cruzeiro! Alex na cobrança de pênalti. Goleiro veloz no canto direito. Ele bateu no canto esquerdo e partou. Dois para o Cruzeiro. Zero para o Atlético no Clássico do Mineirão. Ramon Menezes tomando posição para a cobrança. Olha a falta do Ramon. Gol! O do Atlético! Ramon na cobrança de falta. Perfeita. Perna direita no canto esquerdo e partou. Diminui o Atlético no Mineirão. Ramon de falta no canto esquerdo. Dois para o Cruzeiro. Um para o Atlético. Mas bom jogar para o Gilberto. O Atlético vai ao ataque de novo. Busca o empate. Olha o toque do Marques para o Gilberto. Tentou na grande área. Marques bateu. Sobrou para Guilherme. Lindo lance. Vai fazer. Marques bateu. Gol! É do Atlético! Marques no fundo do barbante. O empate que parecia impossível. Sai no finalzinho. Olha a confusão na grande área. O Guilherme tenta. Ela sai espirrada. Pro artilheiro do campeonato. Batendo no fundo do barbante. Marques. Chegou na grande área e guardou. Dois para o Cruzeiro. Dois para o Atlético. O doto do torno do barbante. Obrigado.